Estás a ter dificuldades em melhorar no FIFA 22 e não sabes o que fazer? Agora vais poder ter coach comigo, onde nós vamos corrigir os teus erros e potenciar aquilo que tens de melhor. Contacta-me no Instagram ou Twitter para saberes os detalhes. Até lá, bons jogos! Estamos aqui para mais um episódio aqui do nosso Rumo à Glória de Primeiro Dono. Esta é a equipa que nós terminámos ontem. Quem viu o episódio sabe que nós terminámos esta equipa ontem com Van Basten a vir no Peck de IA. Não foi muito bom. Provavelmente não. Não é provavelmente, é de certezinha absoluta que ele vai no Benzema. Portanto, está aqui só nestes próximos dias porque ele aguenta nas divisões mais baixas para nos dar vitórios. Apesar disso é um Ica, não é? É melhor do que qualquer ponta de lança que nós podemos meter ali. E, portanto, nós vamos então continuar a fazer o nosso grano nas Division Rivals. Vamos tentar fazer algum trade nesta conta, que é para tentar aumentar o budget, que é para conseguirmos fazer o Benzema. Aqui neste momento, como eu vos vou passar a mostrar, nós temos ali 55 capas. E esses 55 capas ainda não vendi tudo o que tenho no clube. Se vender tudo ainda deve chegar ali aos 70, mais ou menos. Qual é mais coisa, menos coisa. Mas quero-vos aqui mostrar então que eu ontem à noite estive a vender aqui alguns jogadores. Nós vendemos ali cerca de 92, entre 90 a 95 jogadores, que nós vendemos ontem à noite. Não consegui mostrar a lista porque eu sem querer apaguei, é tanto jogador que eu carreguei no R2 sem querer e limpei a lista. Mas pronto, nós vendemos alguns jogadores de ouro que tínhamos aí no clube que já não nos faziam diferença. Jogadores de prata, jogadores de bronze. Ainda temos alguns no clube para fazer, para limpar e para vender. E portanto, nós conseguimos aumentar o caixa para ali, como vocês viram, de 55 mil coins. E portanto, nós vamos então continuar a jogar. Ao jogar vai-nos dar mais boost de coins, coins dos jogos. Depois vou tentar ainda fazer um tradesito, vender o resto da malta que ainda temos para aí. E é isso. E esperar fazer o Benzema então hoje. Nós então vendemos aqui estas 71 coisas aqui que tínhamos no clube. Ainda tem mais de umas 30 a vender. Portanto, já estamos só à espera, mas nós já conseguimos ver com o que temos no clube. E assim, o que nós conseguimos fazer, nós vamos conseguir fazer o Benzema por mais ou menos 60 mil coins. Portanto, já temos ali 73 mil. Está perfeito. Vamos conseguir então trazer hoje o Benzema. Primeiro squad então aqui do Benzema feito. Nós vamos mandar então aqui estes jogadores. Só tivemos que comprar basicamente então o Lucas Hernandes, o Caramaric, o Vítcia, o Dani Olmo. O resto de tudo já tínhamos no clube. Portanto, vamos mandar tudo. O Baku foi dos objetivos, não é? Portanto, nós temos o Baku para isto mesmo. E é isso então. Vamos mandar então o primeiro squad do Benzema. E aproveitar e abrir já este packzinho aqui da Delícia. Que nós temos ali para abrir. Pode ser. Manda tudo. Manda tudo. E abrir aquele pack ali que nós temos. Vamos mandar primeiro o André Silva que fomos buscar a Clixel Recovery para o clube outra vez. Vamos precisar dele a seguir. E então vamos então abrir o pack. E se quiseres mandar já aí uma Bordeon ou algo assim desse jeito, dá à vontade, não é? Ei, que podre. Que podre, ei. Brincadas. Ih, com o Guarazes. Certíssimo, certíssimo. E então completamos aqui o nosso último squad do Benzema. Estamos cerca de mais ou menos, como eu vos falei no SBC Inter, cerca de 65 mil cones, mais ou menos. Acho que nem chega a isso. Acho que foi tipo 60 mil cones mesmo. Portanto, vamos mandar aqui o Van Basten porque, como vocês devem imaginar, eu não vou jogar de Van Basten nesta conta. Portanto, é um 89 que está ali parado no clube e pode ir muito bem à vida dele. Portanto, é isso. Vamos mandar aqui. Vamos abrir o último pack. Oh, que bonito. Que bonito. Então, vamos lá. Até ver os Guarazes vão mexer assim. Vamos. Let's go. Vamos. Vamos. Isso é que se pede. É isto que se pede, ei. É isto que se pede. É isto que se pede, ei. Manda o DM lá atrás. Anda lá. E um informe. Vamos. Que pack. Que pack. Que pack. Nós conseguimos então vender o local que nos chegou no pack do Benzema, no pack do Squad do TDI5. Vendemos o Benzema e mais alguns pratas que tínhamos por aí. E nós vamos então também dar aqui Quixel ao Iago. Não vale a pena estar a vendê-lo porque ele custa 10 mil cones e, portanto, se vendemos por 10 mil, o Quixel dá mais sem a taxa e tudo mais. 50, neste momento, 50 e tal mil cones ali. Já é um bom começo. Já dá para investir em cartinhas muito boas. Então mudámos aqui a posição de alguns jogadores. Tivemos que estar tipo aqui. Pai 5 mil cones numa mudança para o Benzema. Acho eu. O resto acho que já tínhamos tudo, se não me engano. Ou tivemos que comprar mais outra. Foi para aí 5 mil cones, mais ou menos. E, portanto, a equipa neste momento está distribuída assim. Vou-vos mostrar aqui então as táticas personalizadas. Portanto, temos equilibrado. 47 de largura, 50 de profundidade equilibrado. Desmarcações de atacantes. 50 de largura, 5 mil atletas na área, 1 nos cantos e nos livros. Depois a formação é um 4, 2, 3, 1. Com o correia a 10 e com o Benzema a ponta de lança. Dei um gibecam na média defensiva. Escolar aqui que rasca nas linhas. E a defesa é o normal. Deixa-me só aqui então trocar aqui estes dois. Que é para ficarem pé esquerdo, pé esquerdo e pé direito, pé direito. E depois, a nível de instruções, neste momento temos os laterais a ficar atrás. Sobreposições nos dois. Depois temos no nosso médio mais defensivo, temos cortar as linhas de passe, temos ficar atrás e cobrir centro. E no outro temos apenas ficar atrás e cobrir centro. Depois temos no correia subir a área para o cruzamento, apenas. Depois nos três linhas temos recuperar a posição defensiva e subir a área para os cruzamentos, nos dois. E depois no ponto de lança não temos nada. Vamos assim neste momento. E vamos lá. Bem, malta, desculpeitarem-te aqui a interromper o vídeo. Eu vim aqui só deixar que estão aqui umas palavrinhas. Se vocês quiserem ter coaches comigo, mandem mensagem nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, que eu irei responder-vos e dar-vos os detalhes necessários, então, para terem o coach comigo. E também deixem um likezinho no vídeo se estão a gostar. Subscrevam e também ativem o sininho para se inscrever quando os vídeos cheirem. Siga-me também no Twitch. Está aí na descrição. Portanto, espero que gostem do vídeo. Boa equipa. Portanto, acho que nos dá um jeito para guardar o que aconteceu. É verdade. Que lindo de Sérgio Henrique, é verdade. Que guarda-redes, meu. Temos membro das Rewards. Boa time, boa time. Ok, vai Juba. Estamos do patabado 2. Quanto é que estamos a ganhar para a vitória? Ainda é 75. 100. Agora é 100. Let's go. É lá, camarada. Caralho. Olha onde ele foi-se embora agora. Espetáculo. Maravilha. Maravilha. O que ele já vai a dizer, já está a ver? And I'm left with my thought. Pintos zero. Certeza. É isso. Muito topa, sem A. É isso. Ter um Mbappé. Exatamente. Bacano. Bacano. Divisão 4, rapaziada. Divisão 4, menina. Divisão 4. Ganhamos 400 pontos, não é? Das recompensas. 400. Ainda precisamos de jogar mais um bocadinho. Portanto, é muito por aí. Um grande abraço a vocês todos. Portem-se bem. E amanhã estamos aí com playoffs nesta conta, na conta do primeiro dono. Na conta do primeiro dono e na minha conta. E sexta-feira temos também aí promo nova. Portanto, já vamos guardar os peques para sexta-feira. Portanto, já, rapaziada. Um grande abraço a todos. Deixa eu ver vocês.